Ai, caramba, cara, não apareceu ninguém, como é que eu vou estar naquela casa? Eu nem sei se realmente a Lê tá nessa casa. Lê! Oi, oi, Eric, Eric. Lê, eu tô te ouvindo. Eric, tá aí? É, eu tô perto, eu tô te ouvindo bem. Eric! Calma, eu tô pro ganho da casa. Segue minha voz. Mas eu não posso entrar nas casas, eu tenho que ser convidado pelo dono da casa. Ah, eu tô... Eric, alô, Eric? Pera, eu tô te ouvindo, mas... Você tá se enfastando. Não, tu pera... Pera, eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. Segue minha voz, segue minha voz. Pera, pera, fala de novo. Alô, Eric, Eric. Pera. Ai, caraca, mas eu não posso entrar, eu não sou convidado, eu deixo entrar nessa casa de outra casa. Pera, eu tenho uma ideia, eu tô te ouvindo, pera. Fala, Lê. Oi. Eu tô com sede, eu não quero ficar falando. Eu acho que é por aqui. Ai! Ai, meu Deus! Tem um bicho, tem um bicho, tem um bolso. Ai, meu Deus, tem um cadáver, sai! Sou eu, calma. Ah, é esse cadáver? Ah, ok. Vem! Me dá a mão! Calma, me dá a mão. Me dá a mão. Ah! O que você tá fazendo ali, você tá louca? Tu acha que eu queria estar ali, do lado de um cadáver? Eu não sei. Vamos embora daqui rápido, antes que esses caçadores venham e notem que você não tá mais onde era, você devia estar. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma. Calma. Ah, Léo, estão jogando, estão jogando pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ah, ali não é legal. Ali não é legal, meu Deus do céu. Sai na frente, galinha! Ah! Tô bem, tô bem, tô bem. Calma. Tô escondido. Tô bem. Cadê você? Eu tô aqui. Cadê? Aqui, onde? Aqui, atrás de você. Aqui. Ah, tá, tá. Entendi, 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 entendi. Eu já vi, eu já vi você. Já viu? Nossa, você tá muito louca. O que aconteceu com você? Você tá bem? Tô cansada. Não. Tá com sede? Tô. Tá. Ah. Ai, valeu, valeu. Nossa, eu tô com muita fome. O que aconteceu? Como assim? Como é que sua família te trancou? Como é que seu pai te trancou ali? Eu não sei, eu não me lembro. Só sei que me cercaram e, sei lá, atacaram alguma coisa em mim. Sei lá, demais. Meu Deus, hein, meu papilho experiente, caçador experiente desse naipe caindo nessas armadilhinhas da sua família. Ai, meu Deus. Tá, mas se você tá bem? Sou um pouco cansada. Então, agora você entendeu por que eu preciso da Ana, né? Agora você entendeu. Eles têm muita gente. Cara, só nós dois e a Melis que nem se transformou direito ainda vai ser impossível. A gente precisa de mais uma vida experiente. Eu já falei que você e a Ana são as mais fortes. É, só que daqui pra Ana se transformar, ficar forte bastante o suficiente pra afetar eles... A verdade é que tem uma coisa que eu não contei. Você mordeu a Ana. Não. Não, não mordi. Sobe aqui na coisa. Ah, sério? Sobe, vem aqui. Ah, Eric. Não mordi, Ana. Mas é tipo assim, ela é daquele tipo de vampira que vai ser igual a você. A partir do momento que se transformar, já vai ser forte. Ah, isso é bom. É, não tão bom, porque tem uma coisa que eu tô meio com medo quando eu ir lendo aí. O quê? Dois vampiros fortes no mesmo grupo podem acabar saindo meio fora do controle. Lembra daquela noite que você saiu atacando geral? Aham. Então, pense nisso multiplicado por vocês duas. Mas quer dizer que a gente pode se voltar contra uma da outra ou se juntar pra atacar todo mundo? Se juntar pra atacar todo mundo. Esqueceu que vocês vão ser caçadoras de vampiras? Vampiras? Eu e a Melissa somos vampiros. E a gente não é igual vocês. Então, tem os seus ciscos de transformar ela como tem as coisas boas. Eu tô pensando nas coisas boas só, mas... Todavia, no entanto, acho melhor a gente se precaver o suficiente pra transformar ela. Então, você vai ter que ter um plano B. Cadê você? Eu tô atrás de você. Na verdade, você tá muito louco depois que você caiu. Eu tenho um plano B, na verdade. Qual plano B? Caso aconteça de as duas saírem do controle, assim... Eu e a Melissa vamos matar vocês. Deixa eu falar um plano B? É. Mas o que eu falo matar é tipo... Matar mesmo. Ah, meu irmão. Pera. Você não me atacou uma estaca de madeira. Você tá louca? Toma. Ai. 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 Toma. Isso. Isso. Que tomo. Sério. Toma. Calma. Não preciso. Preciso tirar essa porcaria de mim primeiro. Ai, meu Deus do céu. Calma. Nunca mais se faça isso. Vira de costa. Ai. Você tá louca? Qual que é o seu problema? Pronto. Tirei. Vem cá. Agora tira. Isso daqui. Devia ter deixado você preso naquele buraco sucinho. Ai. Você quer me matar? Toma. Eu falei. Se você sair do controle. Você tem que me matar. Cadê você? Toma. Ah, eu... Eu já tomei. Eu tenho um monte de saco de sangue. Eu passei em alguma coisa antes de buscar. Então toma que você regenera. Meu Deus do céu. Parece que você não sabe. O que eu vou fazer pra... Tá. Lê. Hum. Vai pra minha casa lá. Descansa um pouco. Que eu vou dar uma olhada na Melissa. Ver como é que ela tá. Se ela tá... Bem na transformação ou não. E daí... A gente se fala. Beleza? Tá bom. E bebe mais sangue. Pra você não ficar fraco. Beber, né? Já que alguém tá com uma estaca de madeira na minha cara. Quase. Eu tirei. Tirou nada. Eu que tirei. Tá louca. Não dá por ser louca ainda. Ô, meu pai do céu. Chaco. Isso vai dar problema. Tô até vindo. E eu tô ouvindo, tá? Não sou surdo. Meu Deus do céu.